Olá pessoal, tudo bem com vocês? Brotando mais um episódio aqui no nosso Rafa Rezende. E pessoal, como vocês puderam perceber, tem bastante tempo aí que eu não venho postando vídeos aqui no canal. E infelizmente o motivo de eu não estar colocando vídeos aqui no canal é pelo fato de esses últimos 30 dias terem sido os mais difíceis da minha vida pessoal. E isso porque eu perdi a minha avó, infelizmente. Nesses últimos 30 dias ela estava internada e nessa internação a gente descobriu que ela tinha um câncer, um câncer no pâncreas. E nesse inteirinho ela veio a falecer, nos deixando pessoal, infelizmente. Infelizmente ela não conseguiu resistir, nós da família fomos pegos todos de surpresa. Esse câncer debilitou a minha avó de uma forma arrebatadora, gente. Eu acho que essa é uma palavra que eu posso estar usando aqui para descrever esse câncer. Esse câncer no pâncreas, gente, é um câncer muito silencioso que ele não se manifesta a princípio. No momento que ele se manifestou, ele já se manifestou com bastante dor na minha avó. Então, nesse momento de dor ele já estava bem espalhado. Então, infelizmente a gente não teve muitos recursos para fazer, infelizmente, né? Então, a minha avó ela veio a óbito. Então, pessoal, esse vídeo eu venho trazer mesmo só como uma homenagem para ela, de onde ela estiver eu sei que ela vai estar... Aí, pessoal, desculpa, mas falar da minha avó é muito difícil de não se emocionar. É uma pessoa que está presente em todo canto aqui da nossa horta, então... Então, está muito difícil até aguar uma planta, gente, e poder ver essa jabuticabeira assim, ó... Carregadinha... E ela não poder estar aqui com a gente... É muito difícil. Essa jabuticabeira aí foi ela que me deu, foi minha vovó que me deu. Era a plantinha favorita dela. Essa jabuticabeira, gente, era a plantinha favorita dela. Vocês me desculpem, mas... Não tem como fazer esse vídeo sem me emocionar. Eu já tentei gravar aqui várias vezes, mas... Não está sendo possível gravar sem me emocionar. Então, vocês me desculpem. Mas essa daqui era a plantinha favorita dela, gente, ó... E olha como que ela está carregadinha de frutos. E eu vou deixar um vídeo aí que eu fiz aqui com ela no canal... Ensinando a fazer a adubação. É um vídeo de dois anos atrás. Mas que até hoje a gente chega... A gente usa essa receita dela... Aqui no nosso pomar, na nossa horta. Né? Aí, gente, desculpa de novo. É porque às vezes eu olho ao redor aqui... Eu olho as plantinhas, eu olho as couves. Olha ali pra vocês verem. Tem as couves ali, ó. Olha como é que está as couves. Bonita. Essas couves aí, ela cuidava com o maior amor. Com o maior carinho, ela cuidava dessas couves. Então, gente... Está aqui nesse ambiente... Está sendo muito doloroso. Porque cada centímetro dessa horta... Traz uma lembrança dela. Então, pessoal... É isso que eu... Que eu queria dizer pra vocês hoje. Infelizmente está sendo muito difícil pra mim... Pra minha mãe... Pra minha família. Mas... Deus está com a gente. Deus vai fortalecer a gente. A gente vai... Conseguir... Transformar essa saudade numa coisa boa. Mas, então... Eu vou deixar com vocês aí... Pra quem não conheceu essa pessoa maravilhosa... Um vídeo que a gente fez... Em homenagem a ela. Tá bom, pessoal? Então... É... Desculpem aí... Eu prometo que agora eu vou começar... A voltar a postar vídeos aqui. Tá bom? Então... Fiquem todos com Deus... E... E fiquem com essa homenagem que eu deixei aí pra minha avó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem me ajuda a fazer esse adubo aqui é essa pessoa maravilhosa aqui, ó, minha segunda mamãe, minha avózinha linda. E aí ela vai falar pra vocês aí como é que ela usa, como é que ela faz, né, pra poder ir juntando. Eu ajunto as cascas de todas as frutas, verduras, tudo que é legumes, seco, põe no sol, casca de ovo, tudo é adubo. Então vocês aproveitem em casa, secam os seus legumes, as cascas, secam as cascas de ovo, colocam, que é um adubo excelente, um adubo natural. A gente vai fazer aqui agora, vocês vão acompanhando aí com a gente. Eu vou para as pernas. Mas eu tenho, viu? Não está cheirando gostoso? Tá, meu. Cheirando casinha de laranja, põe mais de terra. Vai dar muito, deixa eu ver de casa. Chega de perto aqui. Aqui, gente, para vocês verem o tanto, a variedade de casca que tem, você vai deixando aqui, ó. Vai ficando adubação. Aí daqui a pouco a gente vem só com uma terra por cima, para os micro-organismos aqui ajudar na decomposição mais fácil. Aí depois a gente vem e só faz uma rega, uma rega bem abundante, para deixar aqui bem úmido. Faz essa matéria orgânica aí se preocupando e virar uma adubo excelente aí para o nosso pé de jabuticaba. Aí aqui a gente está mostrando só no pé de jabuticaba, mas a gente faz aqui em todas as frutíferas que a gente tem. Tanto no pé de manga, pé de acerola, pé de laranja. Inclusive a gente vai continuar do barção aqui nos outros pés. Gente, o adubo que a gente usa é esse daqui, ó. Olha só para vocês verem. Aqui, ó, tem todo tipo de casca. Aqui e aqui, ó. A gente vai juntando, ó. Tem casca de ovo, casca de banana, casca de abóbora, casca de laranja, semente de girassol, que a minha avó tem um papagaio lá que vai jogando aqui, ó. Bastante casca de ovo, está vendo? Bastante legume, inhame. Aqui tem casca de tudo com toalha, gente, que a gente vai usando na cozinha. A gente vai juntando aqui, a gente vai deixando no sol para poder ficar bem sequinho, assim, ó. Esse aí é o melhor que tem? Pode forçar. Esse aqui é o melhor. É melhor. Vai nascer coisas, nossa, esse é o de galinha. Esse é o de galinha. Um pouquinho nas rosas. Na rosa do galinha. Vai nascer, é, que negócio, como é que chama? Girassol grande. Por lá. Por aqui. Sim. É muito boa tá a terra, né? Aí ficou desse jeito aí, ó. A gente só jogou uma terrinha por cima, para cobrir bem as cascas, né? Está vendo? Os micro-organismos virem fazer a decomposição dessa casca e virar o adubo aí para a nossa jabuticaba. Olha só que joia, pessoal. Olha. Com essa adubação aí, ó. Já jabuticaba o ano inteiro. Para você ver que já vem flor, ó. Está vendo? Já vem flor. O bom é que na hora que a gente estiver colhendo essas aqui, já está vindo as de lá. Aqui é o pé de limão. Aqui é o pé de mexerica. A gente também fez uma cobertura aí de terra por cima. Aqui faltou um pouco de terra, mas a gente pôs um pouquinho de terra aqui no pé de manga. Aqui o pé de laranja. E para finalizar aqui no pé de acerola. Está vendo? A gente faz esse tipo de adubação aqui para nossas plantinhas tudo. E fica tudo produzindo. Cheio de limão, produz o ano todo, graças a Deus. Já vem mais flor, ó. Mais flor, ó. Dá tanto limão novamente quanto é de panha aí. Até apodrece no pé. Ó. Bastante limão. Aqui é a mexerica, ó. Mexerica, ó. Tá vendo? Olha lá as mexerica. Mexerica aí, ó. Mexerica. Aí. Tá vendo? Aí. Essa adubação aí, galera, não tem erro. Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês, ó. Laranja. Bastante laranja, ó. Tá vendo? Então, galera, vocês podem fazer aí sem medo aí na casa de vocês. Só casca. Só junta casca. Vai juntando os restos da cozinha. Vai juntando, vai juntando. Que dá muito bom. Beleza? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença de cada um que assistiu o vídeo aí até agora. Muito obrigado. E já fica aguardando pra mais vídeos. Tchau.